Felícia, felícia, assim você me guarda Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Eu salto na balada Eu salto na balada, eu salto na balada E mais uma menina vai se lembrar Eu dei coragem e comecei a falar Música Mostra, mostra, assim você me guarda Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me guarda Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Eu salto na balada A galera começou a gostar E mais uma menina vai se lembrar Eu dei coragem e comecei a falar Música Mostra, mostra, assim você me guarda Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, 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 assim você me guarda Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Música Mostra, mostra, só quem você me mata Mas se eu te pego, ai, eu te pego Felícia, felícia, acho que você me mata Música